Vamos lá queridos, dia 13 de setembro de 2018, século XXI, via Láctea, especificamente estamos no planeta Terra, zona leste de Sampa Queridos, nós vamos tratar hoje, pelo menos eu vou tentar falar sobre três pontos, né, no assunto escatologia Que é esse estudo dos últimos acontecimentos da história humana, da humanidade, então eu vou falar sobre os sinais que Jesus, ele disse que teria Esses sinais, o que é um sinal, amado? O que é um sinal? O sinal, ele não é o objetivo em si, o sinal não é algo que a gente fique olhando para ele O sinal, ele aponta para algo, né, é um indicativo, é uma seta, eu já falei isso para vocês que os sinais é como o sábio apontando para a lua E o tolo fica olhando o dedo para o sábio, né, lembra? Ou seja, os sinais, eles não são um fim em si mesmo Os sinais servem, o que é, por exemplo, uma inflamação? Uma febre, né, o sinal? Que há uma inflamação, então a febre em si não é a enfermidade, né, mas ela aponta para algo que está errado Ou que tem uma inflamação do corpo, no caso da febre, então os sinais são isso, servem para indicar, para mostrar, né, algo E no caso, e no nosso caso aqui de estudo, para mostrar que o final dos tempos está aí A gente está vivendo hoje, analisando esses sinais que Jesus disse, o início do final dos tempos Que é chamado de princípio de dores, comparando com a mulher que vai dar a luz e começa as contrações Então as irmãs que já tiveram e tiveram aí as contrações, né, sabem como que é o negócio O início das contrações e a tendência é sempre aumentando Então essa é a ideia, até que nasça o menino que é dor maior ainda Então, né, claro que é impossível eu saber disso, mas a gente pelos relatos aí E pela última gestação da minha esposa aí, parte, não foi normal, mas ela começou a sentir as contrações Então aí eu já sei que o negócio não é fácil Mas Jesus disse que esse início seria chamado de princípio de dores, né É o princípio do final dos tempos, ainda não é o final dos tempos Nós vimos até a semana passada sobre as ações de Deus através da punição mesmo, né, na humanidade A trombeta, o cálice Amém, glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Bença pura Então, ó, pra cá, pode pra mim Os sinais que nós vamos ver, amados, ou nós vamos estudar aqui Os sinais que nós já estamos vendo, na verdade, de um certo tempo pra cá, né Agora eu quero chamar a atenção Que esses sinais não são essas coisas que muitas vezes viralizam, né As redes sociais, internet, é um desserviço, muitas vezes no escudo teológico, é um desserviço Então tem lá, no trombeta tocando no céu de Jerusalém Meu Deus, né Então vai ver, não são essas coisas que nós, que estudamos a Bíblia, que nos prendem Não são essas coisas que a gente fala Não, olha, Jesus está voltando e voltando Isso é mais um sensacionalismo A Bíblia, ela não mostra, Jesus apóstolo, não mostra esses acontecimentos Ou supostos acontecimentos Porque até que se prova que, em fato, é E aí, por vídeo, é muito complicado, né, irmão Muito complicado Então as pessoas, às vezes, acreditam Aliás, eu digo Que os cristãos no Brasil Acreditam em tudo menos na Bíblia Em tudo, irmão É impressionante É um monte de coisa, né Então, nossa, olha só, esse é sinal da vida, não, Amar Não, não são essas coisas que nos norteiam Essas coisas são mais sensacionalistas mesmo E é uma atrás da outra Todo ano tem duas, três pataquadas dessas aí E eu tenho que ficar explicando para os irmãos Não é assim e tal Acho que o último foi um texto lá de Isaías Lembram? Foi pouco tempo atrás Alguns poucos meses atrás De Isaías, porque era o cumprimento Não sei o que, lá de Israel Não, irmão, não é Hemeneuticamente, isso não pode ser aplicado a essa situação A questão é Nós temos que estudar o que a Bíblia diz a respeito disso E aí nós vamos começar por quê? Pelo próprio Cristo Os relatos de Cristo, né Vamos ler Lucas Evangelho Segundo escreveu Lucas Nós vamos ler aqui Uma passagem muito interessante Onde Jesus O próprio Jesus Lucas Lucas, capítulo de número 17 Pronto, aí, ó Isso é uma teucidência enorme É uma teucidência, né É um sinal Não sei que sinal que é, mas é um sinal Não sei para que que aponta, mas Eu acho, eu acho barato, né Aí, você vai ensinar um negócio Aí, meu irmão fala assim Nossa, amado, olha aí Eu preguei esse giz, isso aí É confirmação Não é confirmação Não precisa disso Está na Bíblia Você pregou, tem que estar confirmado Mesmo se eu falar ou não, né Às vezes é uma coincidência, irmão A gente está usando Bíblia É bem provado que a gente fale textos iguais Ou parecidos, né Ah, meu amado É confirmação Tá bom, graças a Deus Não, eu fico, às vezes eu me cabo Na maioria das vezes eu me cabo Eu não desanimo ninguém Mesmo que esteja errado Eu não desanimo Eu procuro não fazer isso Às vezes não consigo, né, meu Claudio Às vezes eu desanimo mesmo, né Mas, vamos lá Capítulo 17 Eu evito, Ângela, eu evito Mas é uma coisa assim É maior do que eu, tá É subinte Do capítulo 17 Aqui tem um título Embora não seja inspirado o título Mas serve aqui para nos nortear A vinda súbita do Reino de Deus Olha só Interrogado pelos fariseus Sobre quando havia de vir o Reino de Deus Respondeu-lhe e disse Ou seja, Jesus, né O Reino de Deus não vem com aparência exterior Percebam aqui a expressão Não vem com aparência exterior Nem dirão Ele aqui Ou ele lá Porque eis que o Reino de Deus Está dentro de vocês Está entre vós Mais a tradução Que eu já expliquei em outra ocasião É Em tos rumon Está dentro de vocês, tá É possível que vocês tenham alguma Bíblia aí Que já está assim Está dentro de vocês Então essa é a melhor versão que tem Está dentro de vocês E disse aos discípulos Dias virão Em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem Não vereis E divulzão Eilo aqui Ou eilo ali Não vades nem os cigais Porque como o relâmpago Ilumina desde a extremidade inferior do céu Até a outra extremidade Assim será Também o Filho do Homem no seu dia Ou seja, amados Algo visível Todo mundo verá Essa é a ideia Como o relâmpago Ele se mostra do Ocidente ao Oriente Ele é visto Está certo? Então a vida de Cristo Todo o mundo verá isso Todo o mundo terá a certeza Que é Deus intervindo na história Está bom? Estou falando aqui dos sinais Né? Verso 25 Mais primeiro Mais primeiro Então olha só Não era algo para aqueles dias Para aqueles tempos, né? Então essa que era a questão De Jesus Isso não sempre foi Desde o tempo de Jesus Ou talvez antes do tempo de Jesus Mas muito mais do tempo de Jesus Sempre foi um anseio da humanidade Quando o Senhor vai vir? Quando Deus vai resolver a situação? Quando vai acabar essa história? Sempre foi o questionamento De muitas pessoas, né? Quando? Lá em Atos capítulo 1 Atos apóstolos Professor Eu? Essa pinta aí Que eu estou no olho verá não É um arrebatamento, né? Não, essa não Eu ainda vou falar do arrebatamento Eu estou falando no geral, né? Dos sinais Isso é A gente vai A gente vai Antes de todo o olho verá Calma que eu vou detalhar Deixa eu falar no geral primeiro A gente parte do geral Para o específico, né? Então a gente vai falar Eu vou falar aqui dos sinais no geral E aí depois Lembra que eu falei Eu vou falar sobre os sinais Sobre a ressurreição A ressurreição E o arrebatamento Não nessa mesma ordem Mas são esses três pontos aí Então o que eu quero abordar agora São esses sinais No geral E depois a gente vai falando Sinais Do final dos tempos Os sinais Ou sinal Na verdade Para nós Cristãos No arrebatamento Não haverá sinal E nem a gente procura sinais Os sinais Eles são muito mais Para apontar para os ímpios Porque para nós está tranquilo Quando a gente vive A vida que Jesus disse Que a gente tem que viver Sóbria Uma vida de vigilância Uma vida de retidão Então a gente não deve se preocupar Porque para nós Essa vinda Ela virá Inesperadamente Como um ladrão de noite Então é por isso Que o alerta É que nós vivamos sempre Uma vida pronta Tem cristãos Que eles falam até De uma forma Meio Imprudente Fala Eu acho que eu não estou pronto Para a vida de Cristo Como assim? Como assim? Você fala isso assim Com toda tranquilidade Acho que eu não estou pronto Então você é pronto agora Não é? Se você sabe Que Cristo pode vir Talvez Você tenha alguma coisa Que acha Que De repente Se Cristo vir naquele momento Você não será levado Então é para agora Esse negócio Porque a vida de Cristo Pode ser a qualquer momento Amado A qualquer momento Sem sensacionalismo nenhum Pode ser antes Que essa primeira parte Da aula Acabe Pode ser no nosso intervalo A gente pode nem voltar Para o segundo Tempo Né? A gente pode sair daqui No meio do caminho Chegando em casa Dormindo No meio da madrugada Acordando no meio dia Pode ser a qualquer momento Então quem tem Essa clareza Ué? Tem que estar Paz, varão Tem que estar Com essa vida Tem que estar Com essa vida Pronta Uma vida aos pés de Cristo Uma vida Onde vive Em retidão Diante de Deus Pela sua graça Então é meio complicado Mas vamos voltar aqui No verso 25 Então olha só Ah tá Eu ia falar de Atos Acabei não concluindo Então Atos Depois que Jesus morre Ressuscita E eles perguntam Senhor Quando será aí O final dos tempos Aí o que Jesus responde A vocês não cabe saber Os sinais dos tempos Né? Isso fica Para Deus Para o meu Pai Vocês Vão receber a virtude Do Espírito Santo Vocês vão ser Minhas testemunhas Jerusalém Judéia Samaria Até as confinatelas Vão fazer a obra Vai pregar Vai falar Do Evangelho Então é isso E a gente não é preocupado Com essas coisas Como a marca da besta Para nós Tanto faz o que é Não é para o nosso tempo O que será a marca da besta? Só será distinguido Essa marca Na ocasião Não é para agora Então às vezes A gente está se preocupando Ou querendo Ou gastando tempo Talvez até perdendo tempo Em saber coisas Que nem para nós Não é relevante Não é para nós Simples assim Então A gente tem que estar tranquilo Jesus vai vir A qualquer momento De boa Pode vir Eu confio em Cristo Confio em mim Eu confio na graça Eu confio No sangue de Cristo Na obra de Cristo Eu sei que eu sou salvo Porque eu confio em Cristo Não confio em mim Agora a vida A gente precisa Estar aí Sondando Todos os dias Ou pedindo Para que Deus Sonde o nosso coração Que nem sondar O nosso coração A gente é capaz Se não for ajuda O Espírito Santo Esquadriando Os cantinhos escuros Que existem No nosso coração Com a lanterna Assim Se chama a palavra Lâmpada para os meus pés E a tua palavra Luz para o meu caminho Então tem os cantinhos escuros No nosso coração Lá Que a gente não enxerga E aí a gente pede Senhor Sonda o meu coração Prova-me Vê se Se eu estou no caminho certo Livra-me do caminho mal Porque tu sabe Senhor Antes que haja Qualquer palavra na minha boca Tu conhece Tu sabe a minha vida Sabe como eu estou E tal Eu estava sendo formado Costurado Eu estava sendo desenhado No vento da minha mãe Tu já sabia de todas as coisas Então Senhor Sonda o meu coração A gente tem que pedir Para que o Espírito Santo Faça isso Voltando no verso Verso 25 então Mas primeiro convém Que padeça Que ele padeça muito E seja reprovado Por essa geração Ou seja O filho do homem O Cristo Tem que ser reprovado Por aquela geração E como aconteceu Nos dias de Noé Olha que dica boa Que Jesus dá E como aconteceu Nos dias de Noé Assim será também Nos dias do filho do homem Comiam Bebiam Casavam Davam-se em casamento Até o dia em que Noé Entrou na arca E veio o dilúvio E consumiu a todos Olha que coisa interessante Amados Como que era Na vida Na ocasião lá do Aí Jesus vai pegando Esse juízo Vinha subitamente Sobre a humanidade Embora Teve aviso Porque Noé Ficou 120 anos Pregando 120 anos Ele falando Vai vir o dilúvio Deus vai destruir Essa humanidade Essa terra Vai destruir aqui O povo 120 anos Pregando Lembra que foi falado Lá no Gênesis 6 Que o Espírito do Senhor Não contenderia Para sempre o homem Seus dias Serão de 120 anos Então a partir Daquele momento Noé pregou 120 anos A mesma mensagem Deus vai trazer o dilúvio Deus vai trazer o dilúvio O problema era O agravante era Nunca tinha chovido Na terra Como que vai inundar Olha só É igual hoje A pregação não é a mesma Deus vai trazer o juízo Sobre essa terra Aí fala assim Aí alguns E a gente vai trabalhar Isso aqui daqui a pouco Talvez até o próximo texto Vou pegar Alguns falam assim Ah Deus vai julgar o que? Quantos milhares Ou milhões de anos Tem a terra? Cadê o julgamento de Deus? Desde o que eu me entendo Por gente Ouça essa conversa Não é? Que o mundo vai se acabar Que o mundo vai se acabar Ou não Não é assim que alguns questionam Nós mesmos já questionamos Mas vamos lá Então nos dias de Noé A vida era cotidiana Comum Normal Não tinha nada de mais Casava-se Dava-se casamento Tinha filho Constituía família Tranquilamente Não teve nenhum sinal Miraculoso no céu Não teve nenhum relâmpago A chuva veio subitamente Deus abriu as comportas do céu Caiu aquele dilúvio Caiu aquela chuva Chuva torrencial Veio o dilúvio e tal Sem prévio Sinal Eu estou falando aqui Na natureza Aqui só foi a pregação Não é no nosso caso aqui Mas o que Jesus está falando é Não espere coisas assim Eu vou dizer uma palavra Que poucos vão saber Porque é lá na terrinha Estrambólica Quem sabe isso Eu vou falar Narice não Se tu não sabe Ninguém aqui sabe Coisa assim Estrambólica Esdrúxula Excêntrica Algo assim Extraordinário Espantoso Isso Não esperem isso A vida segue A vida continua Que é a nossa vida Ordinária Medíocre Fútil Cotidiana De mesmice Medíocre A vida do ser humano Segue Dessa mesma forma E aí O Jesus Ele dá o exemplo aqui Vai ser assim como foi Nos dias de Noé Verso 28 Como também Da mesma maneira Que aconteceu Nos dias de Ló Comiam Bebiam Compravam Vendiam Plantavam Edificavam Ou seja Planos Faziam Investia Comprava casa Queria sua casa própria Fazia consórcio Financiamento É Carinha Casas Bahia Queria mobiliar A casa Cozinha planejada Aquela coisa toda E tal Planejava férias Viagens Vamos lá Tudo Faculdade Os filhos Vai ser esse menino Daqui uns anos A vida comum Ordinária Então olha só Então eles faziam tudo Compravam Vendiam Plantavam Bebiam Edificavam Falei bebiam Bebiam também Mas No dia em que Ló Saiu de Sodoma Choveu do céu Fogo Enxofre Consumindo a todos Assim Será no dia Em que o filho do homem Se há De manifestar Amado Já tem um aspecto Diferente Aqui Nesse segundo Exemplo Porque aqui Mostra Que Quando Ló Sai da cidade Vem o juízo Olha que coisa interessante Então primeiro A pregação De Noé Quando ele estava Pregando Deus trouxe o dilúvio Aqui Aqui já mostra Um aspecto Diferente Para a gente Observar Não é nem Para a gente Em si Mas é para que o mundo Observe Porque aqui Ló Foi tirado Eu acredito Que não é Exagero Nem forçar O texto Na hemenêutica Comparando Essa saída De Ló Da cidade Com a saída Da igreja Deste mundo Porque lembra Que a gente falou Após o arrebatamento Inicia-se então Aquele período Conturbado Da história humana Que é A tribulação Então olha só Então quando Ló Sai Por que? Quando Ló sai Deus Ele traz O juízo Ali A execução Porque a Bíblia Vai dizer inclusive Que Deus sabe E é do próprio Dessa passagem Que a gente vai ver Em Pedro A gente vai ler E vocês vão ligar Aqui uma coisa Outra É porque Deus sabe Livrar o justo Do seu juízo É por isso Que eu acredito Que a igreja Não passará Pela grande tribulação Tá certo? Até mesmo Pelo texto De Tessalonicenses Se não me falem Memória É capítulo 4 Verso 9 Deixa eu ver Se eu acho aqui E a gente vai juntando Aqui essas ideias É uma linha De pensamento Nem todo mundo Pensa assim Mas eu estou dando Aqui a minha Olha Alguns falam Que um desejo Passar pela grande tribulação Sim É Tem Eu estou trazendo A linha aqui Do pré-tribulacionista Aquele que acredita Que a igreja Será arrebatada Antes da tribulação É chamado de pré-tribulacionista Tem o mid-tribulacionista Aquele que acredita Que no meio Da grande tribulação A igreja É tomada Ou seja Depois de 3 anos e meio E tem o pós-tribulacionista Que acredita Que só no final Da grande tribulação A igreja será levada E a igreja não deixa isso Claro Se vai passar ou não Não Quer dizer Para mim sim Porque Até quem acredita No mid-tribulacionista Vai pegar alguns textos Aqui Quem acredita No pós-tribulacionista Vai pegar alguns textos Aqui E eu que acredito No pré-tribulacionista Vou pegar Textos Que para mim é claro Isso É igual a milenismo E pré-milenismo O povo vai pegar aqui É igual calvinismo E a milenismo Vai pegar textos Então são assuntos Que não tem assim Para mim tem Porque Vejo isso Mas e quem adota A outra linha de pensamento Para ele é claro também É meio complicado Porque tem resposta aqui Você não acredita? Então somos dois Eu estou já aqui apoiado A BTP já tentaria Passar um estudo Então pronto Eu já estou apoiado aqui Com mais um já estou feliz E nessas épocas de eleição A gente precisa de apoio Coligação Senão a gente não ganha nada Então vamos lá Capítulo de número 5 De 1ª Tessalonicenses Capítulo de número 5 1ª Tessalonicenses 5 e 9 5 e 9 Olha só que coisa interessante Eu vou ler desde o 8 Mas é o 9 que vai Dar ênfase Tá? 8, 9 e 10 Diz aqui o texto Mas nós que somos do dia Sejamos sóbrios Vestindo-nos da coraça Da fé E da caridade E tendo por capacete A esperança Da salvação Porque Deus Não nos destinou Para a ira Esse É o texto aqui Mas para a aquisição Da salvação Por nosso Senhor Jesus Cristo Que morreu por nós Para que vigiemos Que durmamos Vivamos juntamente com Ele Então o texto aqui É a afirmação Que para mim Refere-se A essa ocasião É Deus não nos destinou Para a ira Que é essa ira Referente ao juízo Dele no final dos tempos Ainda em 1ª Tessalonicenses Capítulo 1 e verso 10 Na mesma carta aqui 1 e 10 Olha que coisa interessante E esperar Acharam aí ou amados? 1ª Tessalonicenses 1 e 10 Esperar dos céus A seu filho A quem ressuscitou Dos mortos A saber Jesus Que nos livra Da ira futura Então aqui Fala-se inclusive Da esperança Então essa ira futura Remete Ao que nós estamos falando Aqui no final dos tempos Romanos Capítulo de número 5 verso 9 Romanos 5 e 9 Outro texto Para reforçar essa ideia Da minha afirmação Romanos 5 e 9 Deixa eu ver se é 5 e 9 mesmo É 5 e 9 De Romanos Ó Veja bem Logo Muito mais agora Sendo justificados Pelo seu sangue Seremos porém Salvos da ira Então Essa ira Ou esses tempos Que trazem a palavra ira Na minha opinião Refere-se A essa ira Do final dos tempos Então nós seremos Salvos dela Livres dela Né? Então Aqui acredito Que nós seremos Arrebatados Aleluia Arrebatados Esses negócios Assim já prova Que tem os irmãos Que já acelerou o coração Porque tem alguma coisa pendente Aí Então Falando de ira De arrebatamento De apocalipse Acontece um negócio Inesperado Assim o povo já Então é porque tem alguma coisa Que precisa ser consertado Foi Romanos 5 5 e 9 Capítulo 5 Verso 9 Primeira tensão No licença Capítulo 4 Verso 9 10 e 11 8, 9, 10 e 11 O 11 eu não li Mas pode incluir Em primeira tensão Em ciências 1 e 10 Tá bom Amados? Tudo bem? Tranquilo? Eu acho que era isso Que eu ia falar Do Ló Então Ló foi tirado Da cidade E aí veio o juízo Vamos continuar No texto Do Lucas 17 Amado Bora lá Verso de número 31 Lí até o 30 Assim será no dia Que o filho do homem Se há de manifestar 31 Naquele dia Quem estiver no telhado Tendo os seus utensílios Em casa Não desça A tomá-los E da mesma sorte O que estiver no campo Não volte para trás Lembrai-vos Da mulher de Ló E há um alerta aqui Lembra então Quando a mulher De Ló Que Ló estava Correndo Saindo Porque o juízo de Deus Já estava vindo Sobre a cidade A mulher de Ló Faz o que Amados? Ela olha para trás Mas por que ela olha Para trás? Porque o seu coração Estava lá Naquela cidade E já é É um exemplo Aqui por figura Que aqueles Que tiverem No seu coração Crentes Essa é a comparação Crentes Diga irmão Sabadão Diferente Ao arrebatamento Por exemplo Pior ainda Tem que ser algo Muito rápido Súbito Não haverá tempo Para nada O que está mesmo No ensinamento De Cristo É que nós precisamos Viver com uma vida Adequada Amados Essa é a questão Essa vida adequada Não é deixar Para depois Resolver qualquer coisa E a Bíblia Ela vem confirmando isso Em outros textos No Novo Testamento Por exemplo Quando Paulo diz Não se põe só Sobre a vossa ira Vá lá E tem alguma pendência Tem alguma Desavença Tem alguma Questão de relacionamento Que não está resolvido Vá e faça isso Porque nem a adoração Na verdade É recebida Diante de Deus O que diz O texto de Mateus Capítulo 5 Verso 23 e 24 Ora Quando fores ofereceres A Deus uma oferta E aí te lembrares Que algum irmão Tem alguma coisa contra ti Deixa a tua oferta lá Vai reconciliar-te Com teu irmão Depois volta E oferece a oferta Então essa vida pronta Essa vida sem pendência Nenhuma Essa vida Onde nós não estamos Presos de forma Nenhuma A este mundo Nem por relacionamentos Mal resolvidos Nem por pecados Não confessados E nem por Desejo do coração Arraigado aqui Na vida Em nada Amados Em nada Porque infelizmente Tem gente Crentes Né? Lógico Estou sempre Referindo a crentes aqui Tem crentes que falam Não, não quero nem Que Jesus venha agora E é o desejo do coração Porque quer alguma realização Quer que alguma coisa Se cumpra na sua vida Quer fazer alguma coisa Para o jovem Que não casou Não quero nem que Jesus venha Quero casar Então Que não é uma coisa ruim Brincadeiras à parte A questão é Não tem nada Não pode ter nada Em nosso coração Está certo? Que esteja entre O desejo De encontrarmos com o nosso Senhor Com o nosso Cristo Entre Esse desejo Não pode ter nada no meio Não é uma realização Não ainda Eu quero que se cumpra tal coisa Na minha vida Que não se cumpriu Ah, eu queria fazer tal coisa Não, amados O anelo O desejo A sede Esperança Esperança da nossa alma O que a nossa alma Quer de fato É se encontrar com o nosso Senhor Não tem nada Mais desejável Para o cristão Do que se encontrar Com o seu Salvador Não pode ter nada Não pode Se nosso coração Está denunciando E aí a Bíblia diz um negócio Muito interessante Mateus capítulo de número 5 Eu acho que é verso 21 Me ajudem aí Deve ser 21 Alguma coisa assim E vai dizer assim Olha Onde estiver o teu Tesouro É A dona Florinda Ia falar outra coisa Onde está Essa é de propósito Eu sabia que você ia Rir ver a nariz Amado, desculpa Eu vou tentar me conter aqui Falar mais seriamente É um assunto tão sério Essas besteiras Aí a gente fala assim Nossa O professor Você nem se importa Com a aluna nova Não, mas a Nathalie Já está acostumada com isso Não é Nathalie Já, né Então deixa pra lá É capítulo 6 Eu falei 5 Mas é 6 6 e 21 Capítulo 6 e 21 Porque onde estiver O vosso tesouro Aí estará também O vosso coração Olha que coisa interessante E o texto Jesus está dizendo Justamente sobre isso Que eu estou abordando Sobre Ajuntar tesouro na terra Não é Ou seja Aquilo que pra mim é valor Eu aqui Eu me prendo a isso Onde está o seu tesouro O teu coração vai estar lá Aquilo que você mais deseja O teu coração vai estar lá Então na verdade É a denúncia De que tem algo muito errado Na vida desse cristão Quando ele não anela Quando ele não deseja A vida do seu Senhor Amados Quando se pregava Há um tempo atrás Nas igrejas evangélicas E eu me lembro disso Não é saudosismo É só uma constatação Porque eu observo Quando se pregava Sobre arrebatamento Aí os irmãos Se quebrantavam Nós Nos quebrantávamos Havia Um desejo Assim na alma Inexplicável Que aquilo Acontecesse Naquela hora Não é Problemas Dificuldades Sumia Quando nós ouvimos Essa possibilidade Do Senhor Nos buscar Naquele momento Então o arrebatamento A ressurreição A vinda de Cristo Pregado para os cristãos Era a maior mensagem Que podia ouvir Já tinha ouvido A salvação Então a vinda de Cristo É o que mais desejava As coisas espirituais Até mesmo Que era também desejada Sumia nessa hora Desejo de ser batizado Com o Espírito Santo Desejo de ser usado Através dos donos Deuteronômios Para os pentecostais Porque esses Eram os desejos Dos cristãos Naquele tempo Pouco tempo atrás Esse era o desejo Hoje são outros desejos Infelizmente Mas a gente desejava Essas coisas espirituais E quando se ouvia Que Cristo viria Nossa Então até essas coisas Desejadas Espiritualmente falando Era de só menos importância O que a gente queria De fato Era encontrar com o nosso Senhor Abraçá-lo Vê-lo face a face Então a gente precisa Sondar o nosso coração Como eu disse E prestar atenção Se tem alguma coisa A prender no nosso coração Aqui Nós temos que viver Na verdade Como se Jesus Viesse agora E para nós Sempre vai ser O princípio Do final De alguma coisa Porque quem é que garante Que Cristo Não vem individualmente Ainda que ele não venha Na história Mas individualmente Quem é que pode E não é assim A teologia do terror Não Da ameaça Que era a teologia Eu nem vou falar A palavra aqui Que tem as meninas É a realidade É a realidade Às vezes até parece Que está colocando Mas é a realidade Mas é essa teologia Que a gente deixou de lado Teologia da realidade A teologia bíblica Que Jesus de fato Pode voltar a qualquer momento Então esse deve ser O anel do nosso coração Mas voltando então Para o texto Voltando para o texto Lembrar-vos da mulher A mulher de Ló A mulher de Ló A mulher Lembrar-vos Verso 32 Do capítulo 17 de Lucas Lembrar-vos da mulher de Ló Então olha só O que Jesus faz Olha lá para a história Olha o que aconteceu São advertências Para nós Aqui já são para os cristãos Lembrar-vos da mulher de Ló Qualquer que procurar Salvar a sua vida Perdê-la Qualquer que perder Salva-la Digo-vos que naquela noite Estarão dois numa cama Um só Será tomado E outro será deixado Duas estarão juntas Moendo Trabalhando No dia Uma será tomada A outra será deixada Dois estarão no campo Também trabalhando Um será tomado E outro deixado E respondendo E respondendo Diz-lhes Onde senhor? E ele Lhes diz Onde estiver o corpo Aí se ajuntará As águias O que Jesus Diz nesse último versículo É Assim como A tradução melhor Não é águia É ave de rapina Seria Urubu Exatamente Urubu Onde estiver o cadáver É certo É fato Que ali virá Urubu Essa seria A tradução melhor E a compreensão O que Jesus está dizendo É Isso vai acontecer É fato É inevitável É incondicional Crendo ou não Crendo Diga meu marido Não é exatamente isso Não é exatamente isso Vai deixar o marido Meu Deus do céu Veja bem amados Nesse exemplo de Jesus Jesus está dizendo Que não é 50% Porque eu já ouvi falar Não, olha, está vendo É só 50% É Não Não tem nada a ver Não tem nada a ver Não é essa a ideia A ideia do texto Que Jesus está passando É que não são Todos Os que vão Isso aqui é o ponto Não são todos os que vão E olha só Dois numa cama Remete a ideia de casal Sim Né Então não é porque São casados também Eles estão os casados Não é por isso Tá certo Não é porque andam E convivem Juntos Como no trabalho Por exemplo Isso também É algo que Não é garantido Não O convívio De repente Dois cristãos convivendo De repente Um vai O outro não O que Jesus está dizendo Que é a salvação individual O pai não salva o filho O filho não salva o pai O marido O esposo não salva a esposa E vice-versa Não é porque é filho de crente Não é porque É neto de crente Não é porque É esposo de uma Crente fiel Não é Essas coisas irmãos Elas não contam nessa hora Aqui a questão individual Isso é o que Jesus está mostrando Aqui no texto Isso é individual Salvação é individual Vida espiritual é individual Você pode congregar Uma igreja madura Bíblica Saudável Abençoada E não ir E o contrário Pode ser verdadeiro Pode estar em uma igreja herética Bagunçada Né Jesus foi ali Já volta E ali pode ter pessoas Que com certeza Vai O outro dito Né Que a salvação É individual Esse é o ponto Essa é a questão Tranquilo irmão Salvador Deu pra Esclareceu ou não Então a gente percebe Aqui a Márcia Oi É o que? Não vai Nome de Jesus Não é salvador Não vai nada Nenhum Que está aqui Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Não é Mas o que é isso? Nós estamos servindo a Deus De uma forma Séria A gente se preocupa Com essa É por isso que nós estamos aqui Inclusive estudando a Bíblia Sagrada Qual é o intuito nosso? Para que a gente sirva A Deus adequadamente A gente não está Numa aventura A gente não está Vendo o que vai dar No final das contas Que isso amados Eu jamais Estaria Nessa condição De me privando Não que eu tenha desejo Mas me privando De todos os prazeres Que o pecado pode proporcionar Me privando de tudo isso E ainda Numa dúvida Se vou ou vou ser salvo Ou vivendo De uma maneira Desleixada Relaxada Relaxada Negligente Meia pataca De qualquer jeito Jamais Amados Meia boca Jamais Então Nossa preocupação É essa É muito sério A gente entendeu Que o evangelho É algo seríssimo Muito sério E deve ser Para todo o cristão Mas infelizmente Para alguns não Então sinais no fim Vamos ler outro texto Amados De Jesus também Em Mateus Capítulo de número 24 Não sei Eu acho que eu não li Eu li esse texto Eu li esse texto Mas tratando lá De apocalipse Agora a gente vai ler Com outro olhar Ou extraindo Outros pontos Do texto Apesar do texto Ser muito longo Mas eu vou pegar Só um bloco Dele aqui Mas ele é muito longo Eu Falando em individualismo Eu acho legal Essa parágrafa Do Mateus 25 Das 10 Verde Sim Que Quando ela se escuta Que o morro vai chegar Elas pedem Que uma Transpira azeite Para a farina Da outra Isso não é possível Não é para não Para você Compre Não deu Vai faltar Para vocês E para nós também É muito legal Isso Então quer dizer Que cada um Busca sua intimidade De Deus Porque a nossa intimidade É intransferida É individual É justamente isso É individual Rapaz Eu não estou vendo Ela está se escondendo Eu estou igual Eu estou igual Eu estou igual O Paulo Ouvindo a voz Eu não vendo ninguém É porque eu gosto De olhar nos olhos Então veja bem Amados O capítulo 24 E o 25 Aproveitando aí A dica da Angela Vai falar Sobre essa realidade Então deixa eu pegar Esse texto Que você me ajudou agora Eu não estava nem pensando Nem de longe Em falar desse texto Mas vocês me ajudam A dar aula Quando comento e falo Enriquece a aula Então fale Capítulo 25 Por exemplo É interessante A gente observar Que nessa parábola De Jesus Jesus ele vai mostrando Que ali aparentemente Todos estavam Todas Estavam na mesma condição Todas eram virgens Todas dormiram Todas ouviram a voz do noivo Olha só Então aparentemente A condição é a mesma De todos Todos tinham lamparina Todos tinham lamparina A diferença E a única diferença E que fazia toda a diferença É que não se tinha azeite Por que não se tinha azeite? Por causa da imprudência Uma vida imprudente Diga Tu quer dizer alguma coisa? Não Só riscou assim Você levantando Foi quase revelamento Então olha que coisa interessante O que vai fazer a diferença E faz toda a diferença É justamente o azeite Que nós podemos de fato Simbolizar aqui A vida Uma vida Vivida No Espírito Santo Uma vida Vivida De fato De comunhão com Deus Que é vida diária É vida de relacionamento Amados Isso que fez toda a diferença E isso é intransferível Usando as duas palavras Isso é intransferível Eu não posso santificar o outro Eu não posso Salvar o outro Eu não posso fazer Com que o outro Deseje Deus A não ser pelo exemplo A não ser pela vida abundante A não ser pela inveja santa De servir a Deus Com tanta piedade Pregando com tanto gosto Ensinando com tanto entusiasmo Orando com toda paixão Devotando a minha vida Com todas as forças Amando a Deus Com todo pensamento Com todo desejo Com toda alma Falando de Cristo Com tanta veracidade É o que? Não é? Olha só Então assim Eu posso De alguma maneira Influenciar o outro Positivamente Amados Agora Não sendo dessa forma Eu não posso Não tenho como Olha só Então cada um Às vezes dá vontade Fala Nossa eu queria tanto Que esse irmão entendesse Que o estudo bíblico É tão importante Para a vida dele Pessoalmente Para a vida da esposa dele Dos filhos dele Que vai resolver um bocado Faz de coisa No casamento dele Transformar a vida dele E eu tento trazer Vamos fazer um curso teológico Amado Oh meu amado Vamos para o teu lugar E aí tem um evento E eu quero arrastar uma meia dúzia comigo Vamos Tem um evento lá Vamos Bora 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 E o povo não vai Meu Deus Eu fico assim Não desejo Mas não posso fazer nada É a pessoa Espírito Santo Eu incentivo Eu oro Eu vou e conto a bênção depois Quem me conhece sabe Quero arrastar todo mundo Em tudo Quanto é coisa que eu acho Que eu acredito Que é boa Tudo Não é curso teológico só não É tudo irmãos Mas não tem jeito Não vai Travado É amarrado Não é? Então vamos lá No capítulo de número 24 Aqui Desde o verso primeiro Desde o verso primeiro Diz assim E quando Jesus ia saindo do templo Aproximaram-se dele Seus discípulos Para lhe mostrarem A estrutura do templo Como se Jesus ficasse maravilhado Aquela construçãozinha Ele fez um mundo Uma choupana daquela Jesus, porém, lhe diz Não vêres tudo isto Em verdade Vos digo Que não ficará Que pedra sobre pedra Que não seja derribada E estando assentado No monte das oliveiras Chegaram-se a ele Os seus discípulos Em particular Dizendo Diz-nos Quando serão essas coisas Que sinal haverá Da tua vinda E do fim do mundo Ó, lanceio Jesus respondendo Disse-lhe Acautelai-vos Que ninguém vos engane Porque muitos virão Em meu nome Dizendo Eu sou o Cristo Em que enganarão a muitos Olha os sinais aqui Ouvireis de guerras E rumores de guerras Olhai Não vos assusteis Porque ainda é necessário Que isso tudo aconteça Mas ainda não é o fim Veja bem, amores Portanto Se levantará Nação contra nação Reino contra reino E haverá fomes E pestes E terremotos Em vários lugares Mas todas Todas essas coisas São o princípio Das dores Então Vos vão de entregar Para seres atormentados Mata a vosão Sereis odiados De todas as gentes Por causa do meu nome Nesse tempo Muitos serão escandalizados Traicião uns aos outros E uns aos outros Se aborrecerão E surgirão Muitos falsos profetas E enganarão a muitos Está identificando O nosso tempo? Alguma semelhança aqui? Alguns pontos? E por se multiplicar A iniquidade O amor de muitos Se esfriará Mas aquele que perceberá Até o fim Será salvo E este evangelho do reino Será pregado Em todo mundo Em testemunho A todas as gentes Então virá o fim Nós já aprendemos Nas aulas anteriores Que o reino Só será pregado A todo mundo Pelos anjos lá Lembra? Os anjos que saem Então Só depois Virá o fim Só depois Que este evangelho Será pregado Naquele tempo Pelos anjos Só os anjos Terá a condição De pregar Simultaneamente Em todo o mundo Para todas as pessoas Mas a questão é Olha só Quantas características Nós observamos hoje Fala Mas sempre houve guerra? Sempre houve guerra Terremoto Muito antes Jesus já tinha? Tinha Doença? Tinha Pécie? Tinha Só que aqui É um acúmulo Dessas coisas É uma intensidade Que vai se Vai aumentando De uma forma assustadora Então nunca houve Tantas doenças Como houve No século passado Para cá Nunca houve Tantos terremotos Como houve De os tempos Para cá Nunca houve O que mais Amados Que eu estou dizendo aqui Tanto escândalo Ou isso aqui Talvez seja Uma das coisas Mais evidentes Para nós aqui Escândalo No meio Daqueles que se Dizem cristãos A gente vê isso Diariamente Todos os dias Em todo o mundo Então Entre essas coisas Talvez eu destacaria Uma que Aqui no texto Não está dizendo Diretamente Mas está em outra Passagem Na fala de Jesus Falando sobre A apostasia Então talvez Essa característica Seja mais forte Que é o sinal Do final dos tempos É o desvio da fé As pessoas Elas abraçavam O evangelho Irmãozinha Até a morte E até o martírio Hoje as pessoas Deixam o evangelho Talvez seja Por nunca ter abraçado De fato O evangelho Ou talvez Por ter esse coração Preso Lembra da parábola Da semente A semente caindo Nos quatro solos Primeiro solo A ver o caminho Ou gente que ouve A mensagem Mas o diabo logo Tira do coração dela Aquele que caiu Nos pedregais Entre pedras Nasceu Só que não teve Profundidade Nas raízes Gente que ouve Mas não se aprofunda Não amadurece Entre os espinhos Que talvez Sejam uma característica Muito parecida Com o nosso tempo Ou seja Os cuidados Desta vida Sufoca E não dá fruto Os prazeres Dessa vida Os desejos Dessa vida E não deixa O evangelho Frutificar Na vida Dessa pessoa Mudando A sua natureza Então a gente Percebe aqui Amados Que tem Essa fluidez Muito grande Não há Aquilo concreto Na vida De muitos Que passaram Que ouviram O evangelho Que passaram Para cada igreja Plantada Como essa aqui A estatística É que no mínimo Há quatro Desviada Olha só Que absurdo Então se nós Temos aí Em torno de Cinquenta milhões De evangélicos Vamos colocar Cinquenta milhões De evangélicos Estão quarenta e sete Quarenta e nove Alguma coisa assim Vamos arredondar Para facilitar A minha vida Eu não sou muito bom Nas exatas Então cinquenta milhões De evangélicos Eu vou arredondar Também para duzentos milhões A população do Brasil Mas está duzentos e De evangélicos